A gente começa essa edição com informações das comissões permanentes instaladas na Câmara do Rio. Nesta segunda-feira, vários colegiados tiveram a composição e os cargos definidos. Temas fundamentais para a cidade do Rio de Janeiro, como saúde, educação, transportes e meio ambiente, recebem uma atenção especial por parte do poder público. Câmara Municipal, a Casa do Povo, não poderia ser diferente. Nessa época do ano, os 51 parlamentares se dedicam às instalações das comissões permanentes que irão estudar, analisar e dar parecer favorável ou contrário a cada projeto de lei elaborado pelos vereadores. Nesta segunda-feira, foi a vez da instalação das comissões permanentes da criança e do adolescente, do idoso, do turismo e de defesa do consumidor. A composição das comissões ficou assim. Da criança e do adolescente, presidente Thaís Ferreira, vice-presidente Jair da Mendes Gomes, vogal Valdir Brazão. Do idoso, presidente João Mendes Jesus, vice-presidente Felipe Michel, vogal Paulo Pinheiro. Do turismo, presidente Rocal, vice-presidente Marcelo Ará, vogal Carlos Bolsonaro. E de defesa do consumidor, presidente Vera Lins, vice-presidente Valdir Brazão, vogal Felipe Boró. Entre as comissões já instaladas na Casa Legislativa estão a de Cultura, presidente Edson Santos, vice-presidente Mônica Benício e vogal Marcelo Diniz. A comissão de Segurança Pública, presidente Rogério Amorim, vice-presidente Celso Costa, vogal Felipe Boró. A comissão dos Direitos dos Animais, presidente Luiz Ramos Filho, vice-presidente Dr. Marcos Paulo, vogal Vera Lins. E a comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, presidente Paulo Pinheiro, vice-presidente Dr. Carlos Eduardo, vogal Dr. João Ricardo. Esta semana está prevista a instalação de outras comissões permanentes. As datas e horários já foram definidos. Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, dia 7 às 11 da manhã. Membros Jorge Felipe, Inaldo Silva e Luciano Medeiros. Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, dia 7, também às 11 da manhã. Os membros são Jorge Pereira, Jair da Mendes Gomes e Ulisses Marins. Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, dia 7 à 1 da tarde. Membros Rosa Fernandes, professor Célio Luparelli e Wellington Dias. Comissão de Defesa da Mulher, dia 7 de março, também às 11 da tarde, com as seguintes vereadoras. Mônica Benício, Verônica Costa e Luciana Boatê. Comissão de Assistência Social, dia 7 à 1 da tarde. Membros Dr. Gilberto, Celso Costa e Dr. Marcos Paulo. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, dia 7 à 1 e meia da tarde. Membros Tereza Berger, Mônica Cunha e Matheus Gabriel. Comissão de Assuntos Urbanos, dia 7 à 1 e 45 da tarde. Membros Eliseu Kessler, Tereza Berger e Zico. Comissão de Meio Ambiente, dia 7 às 2 da tarde. Membros Vitor Hugo, William Siri e Niquinho. Comissão de Esportes, Lazer e Eventos, dia 7 às 2 e 15 da tarde. Membros Zico, Márcio Ribeiro e Marcelo Arar. E Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dia 8 à 1 e meia da tarde. Membros Luciana Novaes, Márcio Ribeiro e Atila Nunes.